Música Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez, Ultimate Magic, mais um episódio Vamos continuar com o nosso UT, caminhada à primeira divisão Nada fácil, com a Liga Portuguesa já com algumas adaptações Com jogadores de outras ligas, neste caso a Liga Francesa Seu-se-se reforçou a defesa, como vocês viram no último jogo Não que a coisa resultasse num resultado positivo Mas agora tem que me adaptar, a equipa tem que se adaptar Não sei se vai resultar ou não, vamos ver Se vai fazer o segundo jogo, não fiz nenhum jogo desde a última gravação Desde o último episódio do Ultimate Magic O Silvio não fez mais nenhum jogo, temos as 3 vitórias, as 2 empates, as 2 derrotas Estamos na divisão 2, estamos a um ponto de manter E estamos a 3 vitórias de conseguir subir Quer dizer, eu acho que o empate dá, fazemos 12, 14, 15, 16, 17, 18 Posso empatar num jogo e ganhar 2, ou então ganhando os 3 É a única maneira de subirmos à primeira divisão Por isso, neste episódio, o Silvio ganha ou empata E a coisa fica mais complicada Mas pelo menos garanto, o empate garante a minha permanência na segunda divisão Porque isso neste momento acho que é o mais importante Estamos numa fase de construção da equipa Ou de reconstrução da equipa A mudar um pouco, já a ser um pouco do contexto da Liga Portuguesa Vocês estão aqui a ver o Casimir Porque se eles, entretanto, tentou comprar o Casimir E já temos o Casimir na equipa Vamos ter mais novidades, amigos Vamos por aqui, online season Querem ver os IFs da semana passada Hoje é terça-feira Amanhã saem os novos IFs Estes foram os IFs da semana passada Danilo, ah, o Danilo C81 Carta de cartas BNTQ, Lewandowski Este aqui é o Denis, não conheço Aqui, Yonge Acho que é Yonge, exatamente Mas aqui também o Calerron Cartas boas, aqui na vida da Liga Portuguesa Mas é muito cara, de certeza, absoluta esta carta Por isso ainda vamos ponderar Vamos ver aqui um Português O Mica, médio defensivo O Miquel Cabrita Silva Vamos ver um jogador novo Joga no campeonato Isto é de onde? Iles Alvinska Sei lá, onde é que isto é, verdade? Ok, vamos seguir Vamos ver, não sei Que cartas IFs é que vão sair esta semana Amigos Passam aí apostas nos comentários Se adivinham no vídeo Porque amanhã Saem as novas IFs Vamos à nossa equipa Que é o mais importante Amigos, vamos ter novidades Primeira, na baliza Sirigu Muitos de vocês pediram Sirigu Muitos de vocês também pediram Diego Alves Que também fazia química Com os dois Mas eu trouxe Sirigu Vamos ver Vamos ver o que é que dá Amigos Com Sirigu O Alexandre foi expulso No último jogo Não sei se vocês se lembram Vamos ter que jogar com o Jefferson Que também faz química Com o David Luiz E com o resto Por isso não é por aí Que vamos perder Vamos por aqui Um contrato No Otelho Se este era Sils Mete o telho à direita O Otelho Acho que À direita Rende muito mais É isso Neste jogo Vamos jogar com o telho à direita E vamos jogar também Com Gaitan Será? Vamos ver se conseguimos curar Aqui o Gaitan É lindo É o joelho Ok Está bom Está novo Pronto para outra Vamos jogar também com o Gaitan Vamos jogar com o Jackson Lima Se calhar vamos ter aqui Montero na frente com o Lima E o que é que acham de Deus Se eles ir buscar o Jonas Jonas que se tem portado muito bem Provavelmente até poderá sair Um IF do Jonas Amigos O que é que acham? Acho que um IF do Jonas Poderá estar a sair Porque o Jonas tem jogado bastante bem Tem marcado bastantes gols E tem ajudado muito bem Fica Na luta pelo título Vamos manter O médio defensivo O médio ofensivo Vamos jogar com esta equipa Em princípio amigos Vamos pôr ali uma novidade Jackson e Jonas E jogar com esta defesa Muitos de vocês também me pediram Para pôr o David Luiz Aqui à direita E o marquinhos à esquerda E vai ser esta A nossa equipa Para este jogo Ok Porque no próximo jogo Provavelmente irei usar A defesa portuguesa Para descansar A brasileira Vamos lá amigos Só tentar e buscar o Jonas Aqui muito rapidamente Queremos aqui o nome Deixa eu ver Já Nas Ui Já nos ramalho Não é nenhum Dias te esperam amigos Já vi tudo Tem aqui procurada Eu acho que isto tem De nada Meio marado Amigos O Aqui a pesquisa De jogadores Agora vou pesquisar Com o Casemiro Ai não dá Passa e reset Ok É o que dá Não vir aqui Ao ultimate team Amigos Como vocês podem ver Aí está aqui Os Danilos todos Tia Olympia Estou ali antes Cento e tal mil Já estão a andar aqui Pelo Danilo Danilo que para o ano Vai estar no Real Madrid E E essa vertente Ele já era Dos melhores lotais do jogo Com esta carta Não sei se passou a ser Mesmo o melhor lote do jogo Claro que temos Daniel Alves Temos Temos outros jogadores Também muito fortes Mas Danilo é sem dúvida Um grande jogador Aqui no FIFA Porque ele é forte fisicamente É uma coisa que o Daniel Alves É mais fraca Anda assim Deixa eu te encher chorizo E vai lá Procura do Jonas Será que não há nenhum Jonas A BIMB 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 Será que não há nenhum Jonas Tipo Com mais overall Amigos Não Ui Está aqui um Jonas Deixa eu ver se eu consigo Com um Buenão Aqui um Jonas De Inguinão 400 Pronto a jogar Ah tu não sabes Vai ser mais rápido Vamos lá Acho que a fotografia Não sei muito bem Eu acho que está ali Com uma cara Vamos mandar o Lima Para o clube O Lima Que não tem jogado mal Aliás Vamos seguir para os guinhos Amigos Se você já encheu aqui Chore-se como deve ser Está passou algum tempo De episódio Mas são alterações Que podem tornar A equipa mais forte Amigos Não sei Digam a vocês O que é que acha Nesta equipa Hã? Sei que temos a baixa Do Alexandro Mas tirando isso Pode ser a minha equipa Principal Neste momento Vamos ver se conseguimos A vitória Que tanto precisamos Ou se vamos levar Outra cá A basada No outro jogo Para quem não viu Passa e veja O Jesus estava a perder 3-0 E conseguiu Fazer o 3-2 E se tivesse mais tempo De jogo Tenho a certeza Conseguia Pelo menos um empate Vamos ver Um jogo fora A jogar ou não Vai jogar ou não Vai jogar ou não Já vi tudo Acho que ele não lhe está A precisar jogar Então está a lanchar Ao mesmo tempo A jogar Às vezes acontece Jogar Espírus Olha também É do Sporting Sério É o Cerdinha Se calhar é português Amigos Para ver se a gente Ninguém quer jogar Sério Está bem Está Belhote Bora Bora A equipe adversária Tem um rating De 84 Com o chemistry De 100 Amigos Liga inglesa Top 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 De Maria Matich William Ozil God's sake Navas Muita velocidade Desfesa muito forte Com o company Peter Che na baliza Não vai ser nada 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 fácil Parece que é do Sporting Ozil que provavelmente Era a ser também Ou gostou do símbolo Que é normal O símbolo do Sporting É o mais bem comum Ou então é mesmo português Vamos ver que jogo É que o Silas consegue fazer Já não venham ao FIFA Sem exagerar Amigos Aí há uma semaninha Sem exagerar É esse horário Cuidado E com o company Sério que já está isolado Está lá O Sirigus É isso Sirigus Primeira intervenção Amigos Vamos ver Julio César Que não tem Uma estreia feliz Olha aí Sor árbitro Não há falta Ó vai te deixar Já malejaram o Gaitan Não foi o Gaitan Quem é que elejaram Não sei quem é aquilo Concentra-te no jogo Silas Olha aí Sor árbitro O árbitro marca faltas Amigos Já percebi Ah já vi que este gajo é artista Ui Toquinhos E começa aos toques No meio do campo E mesmo a nada Olha aí Tanta sorte não Também os ressaltos todos Não pode ser para vocês Olha aí Deixa isso Deixa isso para quem sabe Vem o jogado Vem o jogado Vem o jogado Jefferson Anda Quintero Só Quintero E vai Jefferson Vai tentar Pou longa Para Jackson Vem Valeu Defesa do Meu adversário E vai de Maripo São muitos homens Aqui no meio campo Amigos Eu só tenho 5 médios E só um avançado Esta tática É muito perigosa Vamos por isto Mais defensivo Ah estás a brincar Está fora do jogo Fui Parece-me Vou levar Para assar Amigos Parece-me Parece-me Ok O que é que tu querias fazer Se tu querias pôr defensivo E o outro Está que não está lá Para pôr Vamos tentar Pôr bola longa Por trás do Jackson Oxi É que ele tem ali Um pequenino Quem é as bolas todas Será possível? Vou pôr contra-ataque É o Baines O tapete de canto Oh God Anda David Lish Sai Vai aí Sirigu Sirigu Agarra a bola Sirigu Olha para isto Queres matar do coração Ok Anda Quintero Pérez Bola para Telho Já passou Telho Já passou Telho Oh my God Tinha passado já por 3 Falta Olha Bola para Bola para aí amigos Não tem nada que saber Nada 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 Enzo Pérez Ui é muito Tentar fazer um remate ao bolígio deles ainda hoje Não era gente Ah era o Jonas Estava um bocadinho da rasca das pernas Estava um bocadinho da rasca das pernas Olha aí Zé Deixa-te tiki-tacas Essas podes Podes mandar o jogo todo Anda Cê ligou Bola para Danilo Olha aí Danilo Não percas Já perdeu Fuck Vem Danilo Isso David Luiz Jonas Bola para Gaitan Oh my God Mal jogado Silvio Tem a bola Silvio Tem a bola Silvio Olha aí meu Mas eles recuperam a bola assim como Ah vai te lixar Coelho da porcaria Dia Maria Eu não acredito Zé Fui eu que lhe dei a bola Fui eu que lhe dei a bola Isto está Vou tornar o jogo muito fácil para eles Isto vai ser Zé Olha para isto Que domínio é aquele do David Luiz Ah Vou meter o Martins Indi e o Maurício Zé Já sou eu não Eu estou a jogar mal Posso comparar as defesas Bora Bora Oh my God A sério Peter G Tinha que ser Zé Tinha que ser A primeira vez que ele vai lá Marca o golo O David Luiz Bola para Danilo Olha aí Não me atropelos Oh company Company Por favor meu Como é que tu vais Oh Di Maria Ai estou deixado Tu vais de onde Mas o árbitro não marca falta Gês Porquê Porquê que o árbitro não marca falta Gês Eu estou sempre a cacetar Dos meus jogadores Desde o início do jogo Olha aí Zé A sério Agora vais queimar tempo Não vai Zé Não Ah o Sirigu Vê o que que nós estamos a fazer Meluco Meluco aqui Ah Ah Já que se ganhou uma bolinha dessas Olha aí Sor árbitro Não há falta Sor árbitro Não há falta Sor árbitro Olha agora ganhar as bolas todas Não sabe como Poxa Mas tu percebes alguma coisa disto Sai Ai ó Teio Mas tu estás a ir por onde Passares pelo adversário Teio Mas se está a fazer Parece que está a fazer uma volta à rotunda Oh meu Deus Isto assim é muito cansativo Aqui para os meus Para os meus médios Ó Vou treinar o jogo Se tu não treinas FIFA Depois vens aqui e queres ganhar Não ganhas Não ganhas Isso aí Não há heróis Isto aqui não há heróis Isto é mesmo assim Não treinas FIFA Andas lá no No GTA No WWE No Aftermath Andas em tudo menos no FIFA No CS Depois queres chegar aqui E ganhares Claro Zé Está aqui jogadores Que não saem do FIFA Há jogadores que só compram um jogo Se eles jogam sempre o mesmo Que gostam Há uns porque gostam Há outros porque tem que ser Há uns porque gostam só de FIFA Então estão aqui todos os dias a jogar Tu não Chegas aqui Chegas aqui Vens dos outros jogos E queres ganhar Não há Zé Não há heróis Há hipótese Ou vá passar Se não há Nem treino Nem treino Nada Vem um próprio clubzinho De vez em quando Jogo nada Tinha escolha Quando eu estava aí a jogar bem Era quando tinha Tinha uma semaninha Duas semaninhas de jogar Dois, três jogos por dia Dois, três jogos por dia A pessoa fica com uma Preparação altamente Olha para isto Nem diminui isto Sabe Ana Jackson Ana Jackson Olha para isto É tão fácil É só passar pelos meus jogadores Nem precisam fazer take Os jogadores dele É incrível isto Incrível isto É um domínio também A equipa dela é muito superior À minha É muito superior em termos de overall Os jogadores de qualidade Estes que abri a postar Não esquece É És o maior do teu barro Tu És, és És o maior do meu Do teu barro Ai, estou de chá Onde é que tu vieste Anda Jonas Ah, meu Deus Porquê, Vertogan Tinhas que cortar também Não tinhas Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa a bola A bola, William Ana Jackson Bem jogada Bem jogada O telho Cruzamento de telho Para ninguém Bem jogada Então Venda cruzamento Tu és o Experto dos expertos A centrar Bem jogada Bem jogada Falta só o árbitro Ai, marcou uma falta Oh my God Árbitro maluco Meu Deus Está doido o árbitro Marcou uma falta E deu um amarelo Olha o gajo Ah Esse queixo Arro Ai, Danilo Não foi mal batido Não foi mal batido Podemos pôr o David Luiz A bater os livres Também Mas parece que o Danilo Também Só bate bem Vamos subir a equipa Vamos pôr isto já Ataquem É por causa das Combers Mas eles não sobem Eu meto ataque Eles não sobem Mantém-se lá atrás Acreditem Olha aí Só o árbitro Está para dar uma jogada Só o árbitro Não me dá a lei da vantagem Isto está tudo encomendado Está tudo encomendado Isto ainda é pior Que a Liga Portuguesa Meu Deus Olha aí Jackson Mas porquê que o Vertogon Tem que chegar aqui E tirar uma bola Parece que é fácil Zé Está fora de jogo Ai, estou lixando Ai, estou lixando Talvez aqui é Ah, sério? Nicholas Gaetan Olha aí Cortam tudo São tantos ali no meio-campo De uma defesa São um cheiro De um set a defender Medios defensivos E centrais E atrás Olha aí Olha aí Passa a bola Que deve ser Jefferson É, pedi muito Boa jogada Boa jogada Boa jogada Boa jogada Faz a ponta Pé de canto Será? Ver se consegues entrar Ai, quero o gol do Jackson Ai, quero o gol do Jackson Meu Deus Tiraram-me o pão da boca Que crime Que crime Zé Que crime Aquele corte Olha aí Zé Deixa-me jogar Deixa-me jogar um bocadinho Não dá Ai, está do chão Pensas que Venici ontem Olha aí Zé Olha aí Com esses carrinhos Cuidado com isso Che, há sempre mais um homem Há sempre um homem livre Na equipa deles Olha para isto Vai, Sirigu Tem que arriscar, amigos Eu tenho que arriscar Não tenho hipótese Mais, mais Ninguém dizer nada a ninguém Muito perigoso Se bem que ele bate nos cantos Bate curto E depois bate para a entrada da área Olha, outra vez Olha aí Olha aí Com os pés Oh, Peter G Com os pés Peter G Mas tu és um guarda-redes Dando bola, ok Este gajo é maluco Defende com os pés Ganda tanga, Zé Já tive duas oportunidades Que Peter G defendeu Não Oh, meu Deus Sai daqui, irmão Mas tu percebes alguma coisa disto Deves dizer-me atriquitos Olha aí Não tolejas, oh, companhia O Jonas Sabine Me sabe jogar mais Que tu à bola O Jonas Sabine Me leva à bola, Zé Quintero Quinterozito Anda, Telho Ah, meu Deus Era para o Enzo O Enzo estava a entrar tão bem Amigos Lá vai ele outra vez Já estou cansado Para a bola, Zé Isso Esqueci-me Para aí Anda, Marquinhos Anda, Marquinhos Tanto tempo, Marquinhos Tanto tempo, Marquinhos Tem uma mistura de nervosidade E apoio Ai, cortam tudo, meu Olha aí, Zé Eles cortam tudo, meu Não deixam passar nada Ah, deixa de correr com a bola, meu Só se está a dizer Crick a bola, meu Oh, meu Deus Que botão de azeiteiro, meu Viu isso Viu isso Viu isso No início do tempo Olhe na watch E isso vai te dizer Seis minutos Para ir Naquel Di Maria Mas estamos muito tarde No jogo Agora E se esteja Deu de estes Atenção 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 Eu não acredito Meu Deus Que tangas estes Que tangas De ressaltos De merdinhas De merdonas Isto já tudo Ultra atacante É o último ataque Não sei Defendia Mesmo assim Defendia Zé Defendia O Peter Sheet Defende tudo Não sei, meu Não sei Não sei Agora vai queimar tempo Agora vai queimar tempo Vai, vai Vai queimar tempo Vai queimar tempo Oh, meu Sacana De uma figa Há sempre Os jogadores Dão-se tempo É da qualidade Só sei A sério Não queimos tempo Meu Aí a Vertogan Deixa passar Uma Vertogan Oh, meu Deus Isto é horrível É horrível 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 Quando elas têm defesas Como Kompany Vertogan Não deixam passar nada Nada, nada Ninguém É impossível É impossível jogar É que não é Eles não jogam Eles não deixam jogar Não deixam Não deixam jogar O Peter Sheet fez duas defesas Eram os dois golos meus Ganhavam dois a um Mas não O Sirgo também fez uma ou duas Está certo Também fez uma ou duas Mas não Mas não Mas não Ai, meu Deus Melhor em campo Peter Sheet Claro, Zé Tinha que ser O Peter Sheet tinha que ser o melhor em campo O segundo melhor em campo Foi o Sirigu Também não posso queixar muito O Sirigu ainda fez umas defesas Save-se Cinco O Sirigu fez quatro Mas mais importantes As do Peter Sheet Menos houve duas O Sirigu teve uma muito importante Sim Mas o Peter Sheet teve duas Que a cara do golo Isto é de louco Olhem para isto Cinco remates à baliza Para cada um Ele teve mais remates Para fora Posse de bola Muito equilibrado Tem um jogo muito equilibrado Mas lá está Ganhou Levou o melhor Mais uma derrota Subir é impossível Neste momento O Sirigu vai tentar fazer um ponto Para conseguir manter Na segunda divisão Vamos ver o que é que dá Amigos Eu acho que as mudanças Na equipa A equipa está mais forte Mas os meus adversários Também cada vez Aparecem mais fortes E por isso é que Eu não consigo resultados Se calhar Não sei Mas ainda assim Agora vou jogar Com a defesa da liga portuguesa Vou pôr a equipa toda portuguesa Vou tentar Ver o que é que dá Tentar fazer por menos um pontinho Não sei se estraigo Estes dois jogos Que faltam Ou um jogo Que falta Vamos ver amigos Vamos ver o que é que dá Espero que tenham gostado Já sabem Deixem aquele feedback Deixem um like amigos Vamos tentar chegar Aos 500 likes Também no FIFA Ultimate Magic Porque é uma série Também que tem Um bom feedback E vocês podem fazer Ainda melhor Porque isto sem vocês Não tinha graça nenhuma Até à próxima E fui Tchau